Muita! Muita! Garantir a subida à Primeira Liga com o título de campeão, com uma meia-final da Taça de Portugal, com uma participação na Taça da Liga, não poderia sonhar melhor. Estamos extremamente felizes e cansados, mas muito, muito felizes. Estes jogadores souberam-se unir, souberam criar uma família. Não foi forçado, é mesmo natural. Nós próprios no Recuro também tivemos o cuidado de procurar os jogadores que fossem humildes, trabalhadores e que acima de tudo fossem homens com H grande nos momentos difíceis que as épocas têm, que são vários esses momentos difíceis. Pois acho que associado a uma qualidade de jogo, permitiu apresentar qualidade no seu futebol, mas associar essa qualidade aos resultados e obviamente toda a estrutura que dá apoio aos jogadores e à equipa técnica, que é fantástica. Parabéns ao Estoril Praia. A vitória é muito importante do campo desportivo, mas também é muito importante que o Estoril Praia representa muito mais do que o próprio futebol. Representa muitas outras modalidades, mas representa também uma solidariedade social e uma responsabilidade ambiental, que certamente os nossos jovens, ao verem estes campeões, ao se identificarem com estes campeões, certamente também assumem uma outra atitude.